Cara, o que que é isso? Alguém me explica o que está acontecendo com Bruce, o artista. Um dos queridinhos do chat, né? Olha lá, isso é arte. Cineastra, produtor de cinema, ator norte-americano, garante seu salve. Eu sou Martin Scorsese Colbert. 100 meias. Incrível, não é incrível? O Bruce, o artista, não é... Cara, é o artista completão. Toda vez que o Faustão falava artista completão, ele não sabia o que estava falando porque não conhecia o Bruce, o artista. O artista que pode ser qualquer artista. Bruce, o artista. Faz tempo que eu não entro no Instagram do Bruce, o artista. Deixa eu ver o que ele anda... Anda prontando aqui. Aqui, ó. Herbert Viana Cover. O cara, ele está numa cadeira de rodas. O cara, ele está numa cadeira de rodas. Igualzinho. Igualzinho. Só quero acreditar que vai ser diferente de tudo... Não é qualquer cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas game, né? Chega, chega. Chega. Muito igual. Eu fico até incomodado. O que é isso aí? Eu sou o Ken Whist. E estou aqui no aniversário. Ei, Ken Whist. Pera aí. O meu aniversário é da Tênis Swift. Socorro, Tênis Swift. Eu sou a Tênis Swift. Ken Whist. Você não vai preparar esse aniversário. Esse aniversário que vai cantar só eu. Maravilhoso. Pra você, tome uma voadora. Que isso, cara? Voadora da Tênis concluída. E agora eu vou cantar pra vocês. Ela muito faria isso. Eu mesmo estou aqui. E pra você é muita felicidade e muita saúde. E que você é uma pessoa muito especial e iluminada. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pô, igualzinho, cara. Olha lá. Gênio incompreendido. Não, não. Só que... E tem umas coisas... Tipo isso aqui. Olha isso aqui da direita. Atrás do sub aqui, ó. O que é isso aqui, mano? O que está acontecendo aqui? Muito bom. O que é que eu falo, cara? Eu sou o Kanye West. Sim, estou aqui com o meu cavalo. Garante seu salve. Mande a foto, mande a data, mande o texto. E faz o pique. Pra o seu amigo aniversariante ganhar um salve de mim mesmo. O Kanye West é couve. Parece que ele está purocando o cavalo. Parece que ele está chinchando um tamanduá bandeira, cara. Power Ranger? Está lendo o que? Está lendo o que? Olá, eu sou a geladeira couve. Sim, sou eu mesmo. Olha aí. Uma geladeira couve. Especialmente para o aniversário desse cara aí. E ele e a turma dele é fã de geladeira. E eu sou a geladeira couve para o aniversário do... Parabéns, eu sou a geladeira couve. Queremos te... Como assim? O cara é fã de geladeira, mano? Porra, parece o nick do chat. Arroba geladeira couve. Vai começar, Brasil. Vamos lá, Liana couve. Hoje é um dia muito especial. Hoje é seu aniversário, que legal. Vai ter festa e brincadeira. Alegria no coração. Garota, um salve da Liana couve, gente. Meu, não é inacreditável, cara. Puta que pariu. Os otaku aqui devem ter pirado aqui, hein? A cantora de Yolo ao Grama. Estou aqui gravando um salve. Pra todos vocês. Faz o pix. Mande a foto, mande o dado, mande o texto. E eu vou gravar um salve pra todos vocês, meus fãs. Fãs de Oro ao Grama. A cantora Hatsune Miku. Sim. Pra todos vocês. Garanta um salve pra os seus negociadores. Que é fã de mim mesmo. A Hatsune Miku. Faz o pix. Ela sempre fala isso. Ela sempre fala isso no Japão. Ela fica... Ah, faz o pix, galera. É bem ela mesmo. Mano, John Lennon? Eu, Sr. John Lennon, estar aqui no Brasil hoje prestando hominais pra você. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Minha música favorita. Olha o sotaque. E happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Gênio, cara. Gênio, gênio. Eu, Sr. John Lennon, estar aqui gravando a sala portando... Não, desculpa, cara. Esse cara é gênio. Não tem o que falar, né? Faz cover dormindo. De tão pouco que nem. Arthur Morgan, do Red Dead e Red Passion 2. Acordado na hora de gravar salvos. Como é esse, hein? Você que é fã de qualquer coisa, ele faz... Faz-se de um Hulk, faz... Hulk, esmaga. Hulk, esmaga. Garanta salva do Hulk. Pra o seu amigo aniversariante. Ah, não. Ah, não. Aqui eu vou ficar chateado. E tá todo mundo apaixonado. E até o Cássio do Cruzeiro tá gravando salve romântico aqui. Garanta seu salve. Manda a foto pra lhe dar com oitês. Faça o pix romântico. Porque o Cássio do Cruzeiro tá gravando salve aqui. Salve romântico sim. Faz o pix que a gente faz a gravação romântica. Dia dos namorados tá chegando. Não, não. Pô, peraí. Como assim dia dos namorados tá chegando? Você não quer um salve do Cássio do Cruzeiro? Pô, é claro que eu quero, né? Pô, tem coisa melhor do que isso no dia dos namorados? Não tem como, né? Pô, cara, ele tá perfeito aqui de Blackpink, ó. Até a portura é a mesma, né? Os comentários. Ficou melhor que a de verdade. Você arrasa. Idêntica. Amei, arrasou. Ele tem, assim, um fã clube muito forte, né? Mas isso aqui tem lógica. Que porra é essa, cara? Teve um do Cássio que eu lembro que eu comentei. Eu falei, pô, aí comentei uma coisa mesmo. Pô, Bruce, fiquei chateado aqui. E ele me mandou uma DM. Ele falou, não, Cid, não fica chateado. Pediram o cover, né? Foi esse. Aqui, ó. Estou revoltado. E ele me mandou uma DM se explicando. Não, pô, não fica chateado, não. Um salve aí, Cássio do Cruzeiro. Eu aqui não passo a nada. Resolução. Mão de a foto, mão de a data, manda o texto. Faça o Bix. Cássio do Cruzeiro. É, cara, salve o seu menino. 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 Igualzinho, cara. Igualzinho. E aí, pessoal? É o Neymar. É o Neymar. Neymar Júnior Cove aqui. Já estou aqui no CT do Santos. Vou começar os treinos aqui. Para o seu amigo aniversariante. Garanta um salve, sim. Tirem mesmo. O Neymar. Ó, ele é bom na embaixadinha. O Neymar com a bola aqui. O Balmínio garante seu salve. Ele está fazendo embaixadinha no primeiro plano. E no segundo plano é o Neymar no treinamento. Olha aqui, ó. Isso aqui eu nunca vi o Neymar fazendo, ó. Né? Está aqui na academia pulando corda. O Neymar com a bola aqui. O Balmínio garante seu salve. O Balmínio está aqui. Ah, levantando beijo. E vamos para cima, Santos. Está treinando mais que o Neymar, né? Mística? Espera aí. Mística Xavier? Será que Bruce, o artista, é o primeiro artista a fazer blend de artistas? Será que ele faz uma mistura? Você fala assim, não, eu quero uma mística com não sei o quê. Eu quero tal coisa. Será que ele faz um... Acho que é isso, né? Incrível. Incrível. Não vai falar nada. Maravilhoso. Olha lá, arrepiei, Cid. Olha aqui, ó. Oi, eu sou Albert Einstein. Eu desenvolvi a teoria da relatividade geral. Eu tenho um salve de mim mesmo para o seu amigo aniversariante que é fã do conhecimento que busca aprender cada vez mais e desenvolver as suas relatividades da vida. É um comentário. Do dia a dia, da história, do espaço, da matemática, da física. Sim, eu, Albert Einstein, desculpa, estar aqui gravando um salve para todos vocês. Mandar a foto, mandar a data, mandar o texto e fazer o pix. Sim, para mim mesmo, Albert Einstein, gravar um salve para o seu amigo aniversariante que é fã de mim mesmo, sim, Albert Einstein. É fã de mim mesmo. Caralho, genial. Não, Bruce, artista, mano, não existe um artista... Cara, eu posso estar enganado, mas talvez aqui seja uma mistura do Gabigol com a Juliette. Meu povo, Flamengo ganhou! E eu sou a Juliette Flamenguista como hoje. Eu sou a Juliette, Gabigol, Flamenguista como hoje. Gente, eu sei a... Juliette... Gabigol, Flamenguista como hoje, cara. Isso aqui transcendeu, porra. Pau, gente, Juliette Flamenguista como hoje, gente. Eu povo, Flamengo ganhou! Caralho, tem esse personagem do Street Fighter, tem cor de anime, tem aqui, ó, jogador de futebol, tem o Hamilton, tem tudo, né? Bruno Mars! Igualzinho, igualzinho. Tem vários Bruno Mars, né? É, pagou ele faz, mano. Fez o Pix, ele vai lá e faz. Cara, esse aqui, ó, esse aqui ficou complicado ele acertar. O que que é isso aqui, ó? Bom dia, Jodinho! Está na hora de acordar! Bom dia, Jodinho Fegs! Bom dia, Jodinho! Não é possível, cara! Bom dia, Jodinho Fegs! Bom dia, Jodinho! Bom dia, Jodinho Fegs! Servidos? Bom dia, Jodinho! Bom dia, Jodinho Fegs! Bom dia, Jodinho! Bom dia, Jodinho Fegs! Não é possível, cara. Não, e tem uns, cara, são muito complexos, tipo isso aqui, ó. Alguém sabe o que que é isso aqui? É o... É o... É o Robson Monteiro? O anjinho do Raul Gil? É Aristóteles, Cid? Não, acho que é um anime isso aqui, né? Olá, eu sei Platão, sim! Eu gosto que ele faz o sotaque, eu ser Platão. É o mesmo sotaque, o americano, o grego, todo mundo fala, eu sei. O filósofo, o pensador, o matemático, o Platão. Acabamos de gravar mais um salve aqui. Querendo ser um salve de mim mesmo, o Platão. De mim mesmo. Mandaram a foto, mandaram a data, mandaram o texto. E fazendo o pix para o seu negociariante, que é um estudioso. Porra, o Platão sempre pedia o pix, né? É incrível. Olha lá, a voz tá igual a do Platão, Cid. Pô, eu achei parecido. Ah não, cara, Davi Culver, BBB24. Calma, calabreso! Calma, calabreso! Pode acreditar! Davi Culver aqui, gravando o salve para todos os fãs aniversariantes. Que é fã de Davi, o BBB, o campeão do BBB24. É, rapaz! Pode, cara, que é o salve. Na moral, ele mandou bem nessa daqui, cara. Sério mesmo, ele mandou bem. E aí, é o baiano que tá aqui. Calma, calabreso! Edinaldo Pereira, caralho! Edinaldo Pereira. Over. Estou aqui em mais aniversário. Você não vale nada. Você vale tudo. Caralho, mano. Sacuna palmeirense! Porra, mano, assim, beira o inacreditável, né? Porra, olha lá, final do BBB21. Juliette Cover. Ash do Pokémon. O Shrek com dengue hemorrágica. Porra, tem de tudo aqui, cara. Inacreditável. Porra, Bruce... Homer Simpson, igualzinho o Homer Simpson. Porra, parabéns, hein, Bruce? Seu artista, você aí realmente é um artista completo, né? Você é um artista... Ó, Amy Winehouse. Isso aqui, cara, foi segundos antes dela morrer. Ele tá fazendo cover, assim, ruim. Cheguei, Brasil! Amy Winehouse, cover. Estou aqui para gravar, salvo, para todos vocês que são fãs de mim mesmo, assim. Ó, saia. A Amy Winehouse. Mandaram a corte, mandaram a... E é sempre o mesmo texto. É muito foda. Cara, ele fez um cover da Taça da Copa do Brasil. Se você prestar atenção, ele tem uma fanbase de anime muito forte, né? Ó lá, é One Piece, é Dragon Ball. É... Ele tem uma... E de futebol também, ó. Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians. Já vimos vários aí, né? Pô, é inacreditável. Parabéns, hein, Bruce? O artista... Ó o poderoso chefão, ele com o gato no colo. Igualzinho, cara. Igualzinho. Eu fico até... Desconcertar... Que é isso? Que é isso aqui? Que é isso aqui no cantinho? Sim. Bruce. Bruce, o artista, é um patrimônio da internet brasileira. Nunca vi ninguém imitando tão perfeitamente... Parece uma IA, cara. Parece uma IA. Como ele. Vendendo o jogo do que brilho. Que interessante esse movimento que o Bruce faz. Porque pelo que eu entendi, é o seguinte. Você deve mandar um pix pra ele, ó. Faz o pix. Casimiro Cômes tá gravando salves para o seu amigo aniversário. Você faz um pix de quem você gostaria de ter um salve. Como a pessoa não vai te dar um salve, o Bruce, o artista, dá o salve pela pessoa. E fica com o pix, né? Ah, tá certo. Bruce, o artista. Bruce, o artista, ele tá sempre de olho aqui nas pessoas que falam dele, né? Eu sou um fã... Talvez um dos fãs número um. Você já tinha visto alguém fazendo um cover da Rainha Elizabeth II? Olá, pode acreditar. Acredite se quiser. Mas eu sou a Rainha Elizabeth II. E estar aqui para garantir sal para os seus amigos, suas amigas que se sentem reis e rainhas, que realmente merecem ganhar um salve. Parece o Willy Wonka. Respeita, Bruce, o artista. O artista mais completo do Brasil. Se alguém falar mal aqui do Bruce, o artista, vai sair na porrada comigo. Eu defendo Bruce, o artista, de qualquer maneira. Bruce, se precisar de mim para qualquer coisa, eu te defenderei. Olha ele aqui de... Ah, não. Inacreditável. Só tossindo. Só tossindo. Profissional, porra. Garanta seu salve de mim mesmo, o freio de couro, o pai da piscanada, para o seu amigo aniversário, e eu te quero falar. Olha ele de tuberculoso. Múmia? A múmia! A múmia! Garanta um salve da múmia! Acabaram de pedir aqui um salve da múmia, a gente já gravou. Garanta um salve da múmia... Quem é que pediu um salve da múmia, cara? Tem umas coisas que você fica imaginando, como é que o povo está pedindo. São salves muito específicos, tá ligado? Aqui, ó. Michael Scott. Michael Scott chegou! E o seu salve da múmia, o meu dedo, e vai ser o Pix. Cheguei! Olha aí. Olha aí. E o SBT contratando 40 influencers. Ele ana indo para a Globo, porque o SBT contrata 40 influencers, sendo que poderia contratar só um, Bruce o artista, e ele fazer todos. Mas o cara não tem visão. Pô, você enxuga a folha salarial completamente, contrata só o Bruce o artista e deixa ele fazer todo mundo, cara. Ah, é só pagando em Pix. Vai pagando em Pix. Olha ele aqui de Steve Jobs. Calçadinhos, descalço. Olá, eu sou o Steve Jobs Colbert. E eu e minha equipe vamos apresentar para vocês um novo conceito para os salvos que vai revolucionar a indústria. de como enviar mensagens que mexem com os sentimentos e os corações de todos vocês. Caralho. Eu, Steve Jobs Colbert, apresento para vocês o Vision Pro Colbert. São milhares de opções de personagens e temas para vocês. Não, 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 calma. Não é possível. Garante seu salvo. Não é possível, cara. Mandar a foto. Mandar a data. Mandar o texto. E faça o Pix. Ah, lá em cima o Pix. Divirtam-se. Olha aí, ó. Peça agora mesmo um cover para Bruce, o artista. Faça um orçamento com ele. Vale muito a pena. O Chet já fez aqui, né? O SITS idoso. Fizeram... É que assim... O cover que pediram para ele fazer meu era o... Peraí, só um minuto. Cara, cada clique é uma surpresa. Os principais vilões aí da série grande seu salvo. Mandar foto, mandar data, mandar o texto. E faça o Pix, porque você estou com o Good Spring. Cover do Sózia... Cara, ó, ó. Aqui, aqui já é elevando o nível. Cover do Sózia do Piquê. Não é cover do Piquê. É cover do Sózia do Piquê. Tá pensando que é o cover do Piquê do Barcelona? Não é. Não, não, não. Não, não. Eu sou o cover do Sózia do Piquê. Isso sim. Pediram um salve do cover do Sózia do Piquê. Genial. E cá estou eu, o brasileiro que imita o Piquê do Barcelona. Grande seu salve. Cara, genial. Genial. Simplesmente genial. Parabéns, hein, Bruce o Artista. Que trabalho impecável. Ó, de todos que a gente abriu aqui, eu não... Não teve um, assim, que eu falei, ah, o cara não deve ter gostado desse salve. Todos parecem excelentes. Clica... Clica no... No... No Gengar. Cadê o Gengar? Esse aqui? Gengar! Sim, eu mesmo, Gengar! Estou aqui, mas o aniversário do Espírito de Pokémon para cantar os parabéns para você, sim! Porra, meu porra, cara. Porra, isso aqui vai ser foda. Caralho! Votor da glória! Uou! Caralho, igualzinho o Rodrigo Santoro, mano. Pô, peraí. Ó, eu sou o Tyler Dundas, sim. Do Clube da Luta. Sim, eu mesmo. Eu só percebi que era ele do Clube da Luta quando ele fez o movimento. Eu não tinha sacado ainda. É, mas o Clube da Luta? É, não fale do Clube da Luta. Sim. E eu trago para você uma mensagem. Eu vim aqui cantar parabéns para você. Parabéns para você neste dado querido em muitas felicidades. Muitos anos de vida. Sim, de mim mesmo. Tyler Dundas do Clube da Luta. Ele poderia ter gravado o filme, cara. Incansável. Parabéns, Bruxo Artista. Você é o verdadeiro artista completão. Excelente. Ah, Costinha, couve aqui gravando o Saulo. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Sim, garanta um salve do... Ah, olha aí, Homelander. Eu sabia que em algum momento teria. Também gravamos salvos de motivação, sim. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Igual. Você é capaz. Você é possível. Sim, não desista. Seja como eu, Capitão Pátria de The Boys. Lute em frente. Trabalhe. Isso, foco, força e fé. Não desista. Assim como eu, Capitão Pátria de The Boys. Você pode conseguir tudo aquilo que você almejar ter na sua vida. Até mesmo um salve do Capitão Pátria do The Boys. moderação. Parece o Gugu. Ah, pode dar um time out. Eu não vou aceitar pessoas diminuindo o Bruce e o artista aqui não. O cover está perfeito. Não parece o Gugu coisa nenhuma. Talvez o cabelo. A roupa está perfeitamente feita. Respeite o artista. Bata a palma para o artista que ele vive de palma. Aqui, ó. E eu sou Lionel Mestre Careca. Estamos aqui aquecendo para gravar salvos. Lionel Mestre Careca. Lionel Mestre Careca. Lionel Mestre Careca. Lionel Mestre Careca. Eu gosto dessas versões, né? Que ele faz. São coisas aí que a gente não espera. Eu acho isso interessantíssimo. põe ele aqui de... De quem? Garota, um salve do DJ Ken, sim. O Ken da Barbie. O DJ Ken está aqui gravando o salvo. Manda foto, manda data, manda o tempo. E faça o pix para o DJ Ken gravar um salve para o salve para o salve. Eu sou a vida universitariante. DJ Ken. Calma o meu fone aí. Reciclou o meu fone. Faz o pix. Olha, ó. Cadê os emos do chate? Ele virou. Ele virou. Ele estava igualzinho, cara. Olha, ele aqui, ó. Não vai falar que não está igual, mano. Olha isso. Está igual, mano. Não tem como, né? Olha aí, ó. Parece que morreu. É foda que ele... O conceito do Croma com o Bruce e o artista é um conceito abstrato, né? Olá, gente. Sou eu mesmo. Como vocês podem ver, Paola Carosella Couve. Sim, estamos aqui com o salve. Eu gostaria de convidar todos vocês aqui porque tem uma receita muito especial, sim. É a receita do salve de aniversário. Mande a foto que a gente colocar aqui, mande a data, mande o texto e faça o pix que a gente faz um salve para o seu amigo de aniversário. Gênio. Sim, comigo mesma. Paola Carosella Couve aqui com todos os ingredientes aqui e todos os ingredientes. Gênio, gênio, gênio. Não tenho o que falar, mano. Ué, olha eu aqui de novo. O que é isso? Gênio, Bruce, o artista é sósia de todos os famosos. Tô à vontade. Sósia de todos os famosos. Todos. 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 Sósia de todos os famosos. Já disse. Fala isso, mano. Bruce, o artista? Puts. Miau. Tax-dryzer, gênio. Sósia de todos os famosos. Incrível, né? Ó. Emília, Pantera. Roberto Carlos. Cara, qualquer coisa que você falar, Bruce, o artista, já fez. Eu fui meu sócio. Eu fui meu sócio. Meu sócio. Não, não, não. Ó, peraí. Ó, Bruce, o artista, aqui, ó, vou falar uma coisa pra você, hein, Bruce. Na moral, aqui os caras, os caras me zoaram aqui, ó, Bruce, o artista. Não, aqui, não. Idêntico, não. Miau. Eu não sou careca, já começa por aí. Ó, Sid, Sidoso, couvre, e eu careca, mano? Aqui, o cara que passou o briefing pra você, escreveu alguma besteira aí, porque eu não sou careca, não. Ó, aqui, ó, Bruce, o artista. Tem que fazer o meu couve cabeludo, pô. Ah, não entendi, não, quem passou esse briefing. É os caras do chat, né? Esse monte aí é montagem. Ó, maravilhoso, tá? Eu acho que, acho que temos o suficiente, né, de Bruce o artista por aqui. É, é que assim, se eu ficar aqui, mano, descendo, eu vou querer continuar clicando, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Pra o Sid Sidoso gravar um vídeo, um salve pro seu amigo aniversariante. Adoro essa música. Eu sou o Sid, Sid Sidoso, eu sou o Cove. Eu sou o Sid. Sid Sidoso, faz de piscar esse salve. Caralho, igualzinho, mano, você é artista. Você é incrível, mano, você é incrível. Pô, perfeito. Eu não conseguiria fazer um Sid Sidoso melhor que esse. Tá aí, palmas para Bruce o artista, o maior artista do Brasil. Bruce o artista, não foi nessa vez que a gente se encontrou, mas um dia nos conheceremos, tá? Um dia farei questão de apertar sua mão, de querer entender um pouco mais do seu cérebro. Tenho certeza certeza que isso vai acontecer em algum momento. Quero que você participe de algum conteúdo que eu faça. Se um dia eu tiver um talk show, Bruce o artista, você vai ser o cara da banda, porque daí eu não preciso contratar banda. Eu posso escolher qualquer banda. Você vai lá e faz. Pensarei no assunto. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.